Ai, ai, o vizinho do vizinho Delícia, delícia, assim você me mata Atenção é quando a gente não sai, meu prêmio é vossa É, é bom Atenção é quando a gente não sai, meu prêmio é vossa Mossa, moça É pensado na palavra A galera começou a dançar E passou a menina, dois lindas E o recordário que comecei a falar Vamos! Nossa, nossa, assim eu sei nossa Ai, seu timê, que o pai, ai, que o seu timê Felícia, felícia, assim você mata Ai, seu timê, que o pai, ai, que o seu timê A galera começou a dançar E passou a menina, dois lindas O recordário que comecei a falar Eu tenho que ter a força, força, força A galera começou a dançar Ai, seu timê, que o pai, ai, que o distorこれ Felícia, felícia, assim você mata Ai, sentimento, ai, ai